Uma festa reuniu fãs e covers do Rei do Rock, Elvis Presley, numa casa de shows de BH na noite dessa quinta. Foi só uma prévia do festival que acontece hoje e amanhã no Teatro Alterosa. A recepção era num tapete vermelho. Também o motivo do encontro era o Rei do Rock. Na festa, gente de várias idades e diferentes cantos do Brasil. E todos vestidos de Elvis, da bolsa, a roupa e até tatuado na pele. Meu amor por Elvis é desde a infância, né? Desde criança eu já beijava o disco de vinil. O ícone do rock também estava por todos os lados. Nas paredes, na TV, no som da jukebox e, claro, nos covers. Adam, de 25 anos, encarna o Elvis do início da carreira, o das telas do cinema. A gente, nada mais do que recria aquilo que a gente vive vivendo. Claro que com mais intensidade, porque a gente quer recriar com fidelidade para as pessoas, né? Já o gaúcho de Light venceu festivais do gênero pelo mundo. Elvis é paixão, é amor, é sentimento, é talento. Também estava lá o jovem Heitor, músico que com apenas 22 anos toca guitarra na banda original do Rei. Desde que tinha dois anos eu lembro estar na sala de casa e vendo o DVD do Elvis ao vivo. E hoje todos os músicos que estavam atrás do Elvis eu posso chamar que são meus amigos, a gente viaja junto. E o encontro é só uma prévia do espetáculo que vai acontecer nesta sexta e nesse sábado no Teatro Alterosa. É a segunda edição da Elvis Fest Minas, maior tributo mineiro ao Rei do Rock. O objetivo é interagir os fãs de Elvis espalhados por toda Minas Gerais e também do Brasil. E também fazemos uma ação beneficente. Esse ano nós vamos fazer uma doação aí ao projeto assistencial Novo Céu. Tem pessoas de Pernambuco, de Fortaleza, do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Então conseguimos reunir fãs de todo mundo em prol do Elvis. Because I love you too much, baby. Adoro! O show Elvis Fest Minas são hoje e amanhã às nove da noite no Teatro Alterosa, que fica na Avenida Cixa Tobriã 499 na Floresta. Olha, ainda tem alguns ingressos só para hoje, então corre. Eles custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,50. O evento é beneficente e vai ajudar o projeto assistencial Novo Céu. Informações pelo telefone 3237 6610 Código 31.